Música Chego cantando esse meu canto campeiro Por ser herdeiro dos costumes desse chão Sangue farrapou desse meu pago gaúcho Mesmo sem luxo repontando a tradição Sangue farrapou desse meu pago gaúcho Mesmo sem luxo repontando a tradição Seguem nas veias o telurismo de um peão De quem trabalha... Ô De Casa, seja bem-vindo ao nosso programa Canto Campeiro Esse que reúne os valores, a música, os costumes da tradição gaúcha em um só lugar No programa de hoje nós teremos as seguintes atrações Teremos a nossa tradicional cozinha campeira E fazendo a trilha sonora do nosso programa, também no Quadra Galope Eu estou aqui na parceria do Cristiano Quevedo Seja bem-vindo ao nosso Canto Campeiro Obrigado meu irmão, prazer enorme estar aqui pela primeira vez Dizer da satisfação que é a gente poder passar os momentos juntos aí, proseando E num lugar tão aprazível aqui Onde se trata de costumes, tradição, culinária, música E a gente que inicia nessa caminhada, né? Eu venho lá de Piratini, primeira capital de Roupilha Ainda sou aquele sonhador, ainda sou aquele homem que busca cada vez mais fazer amigos E os valores que a tradição nos oferta é o que move o meu coração Então estou muito feliz de estar aqui hoje Conhecendo gente nova, através da tua audiência E mostrando um pouquinho da nossa música aí Antes da gente conversar um pouquinho mais da tua história, da tua carreira Vamos atracar a primeira marca Vamos lá então Vamos lá? Rio Grande do Sul O gaúcho quer cantar A querência, o céu azul Os verdes campos e o mar E as mulheres que são belas As calmas noites nos rincões O céu bordado de estrelas Manto de heróis e tradições E o grande do sul Dos prados que não tem fim Por maior que tu sejas rio grande Caberás sempre dentro de mim Rio grande do sul Dos prados que não tem fim Por maior que tu sejas rio grande Caberás sempre dentro de mim Rio grande do sul O gaúcho quer cantar A querência o céu azul Os verdes campos e o mar E as mulheres que são belas E as mulheres que são belas As calmas noites nos rincões O céu bordado de estrelas Manto de heróis e tradições Rio grande do sul Dos prados que não tem fim Por maior que tu sejas rio grande Caberás sempre dentro de mim Caberás sempre dentro de mim Por maior que tu sejas rio grande Por maior que tu sejas rio grande Caberás sempre dentro de mim Meu rio grande do sul Barbaridade Cristiano Quevedo aqui no nosso programa Canto Campeiro Natural de Piratini Que inclusive foi o local que tu fizeste o lançamento No caso foi a gravação do teu DVD Isso Minha terra querida Que me ofertou tudo Tenho esse gosto pela história Pela tradição, pela música Veio lá da Piratini Aí já há alguns anos de carreira O primeiro disco foi gravado Através da parceria com a Rádio Nativa FM de lá Depois, alguns anos depois Eu gravei um disco lá Que foi na casa que era Pertencia ao Barbosa Lessa Luiz Carlos Barbosa Lessa Meu ilustre conterrâneo E depois Já com alguns anos de carreira Eu voltei para gravar o DVD Como eu brinco Que era uma prestação de contas Para a minha comunidade lá Aquele guri que eles viram crescer Sonhando em um dia ser representante Da música do Rio Grande do Sul Peguei a estrada Acabou que tive que Pegar o rumo Porque a gente tem que ir em busca dos sonhos E eu tenho certeza Que tudo que eu levo da Piratini Eu também Quando eu posso ir lá Quando eu retorno para lá Eu trago da experiência que eu tenho Através das minhas andanças por aí Então resolvi gravar Então o DVD de 18 anos de carreira na época Ou seja, fazia 10 anos já Lá Na primeira capital Nova Roupilha Praça Lotada Minha família Meus conterrâneos Meus amigos Foi um momento muito especial para mim E que vai ficar eternamente gravado Não só no DVD Mas no meu coração também E essa veia de composição De onde é que surgiu isso? Pois é, então Eu acho que a gente é Artista, né? A gente é inquieto Ansioso Então a minha maneira de exteriorizar Os meus sentimentos Seja de alegria De celebração De ter nascido no sul Do Rio Grande do Sul Seja falar de amor Falar de tradição De saudade Que eu acho que é um tema Que eu abordo muito Distância, né? Estrada Foi o que me motivou A entrar no mundo da composição Não sou um estudioso de música Nem Enfim Sou autodidata Ali no pouco Que sei Para me acompanhar E acima de tudo Botar o coração No que eu faço Então Eu costumo dizer Que eu boto o coração Na garganta Então Tudo que eu tenho hoje É graças a A minha música Ao meu coração Que me oportunizou Colocar na garganta Os meus sentimentos E as pessoas Que se identificam com ela Que me dão a oportunidade De hoje dizer Que sou um artista Do Rio Grande do Sul Mestre Antes da gente conversar Um pouco mais A gente sabe Que tem muita história Para a gente conversar Vamos atracar mais uma marca Vamos lá Esse DVD se chama Contraponto Cristiano Quevedo Ao vivo em Piratini E essa música É a que eu devo Tudo A ela Parceria com Paulo de Freitas Mendonça E o Fabiano Baqueri Contraponto É a música Que me abriu Os caminhos Tem duas frases Muito especiais Uma que diz A audácia De buscar o novo Sem pisar o rastro E outra que é Ficar tordilho Com prenda e filho Ao redor das casas Então Uma É a minha história Outra é o que eu desejo Para os nossos Amigos Que estão na audiência E praticando Esse meu jeito De alçar a perna De mirar ao longe O horizonte largo É o contraponto De beber a aurora Quando servo a alma Para sorver o amargo Este silêncio Que me traz distância Que me agranda o canto Entre campo e céu É o contraponto De acender o fogo Meço um metro e pouco Da esfora ao chapéu Essa coragem De pelhar de adaga Ser um gigante Pela liberdade É o contraponto É o contraponto De a junta terneiros De acenar aos velhos E ter humildade Essa audácia De buscar o novo Sem pisar o rastro Reacender as brasas É o contraponto De ter prenda e filho E ficar tordilho Ao redor das casas É o contraponto De ter prenda e filho E ficar tordilho E ficar tordilho Ao redor das casas Esse meu jeito De alçar a perna De mirar ao longe O horizonte Largo É o contraponto De beber a aurora Quando servo a alma Pra sorver o amargo Esse silêncio Que me traz distância Que me agranda o canto Entre campo e céu É o contraponto De acender o fogo Meço um metro e pouco Da espora ao chapéu Essa coragem De pelhar de adaga De ser um gigante Pela liberdade É o contraponto De a junta terneiros De acenar aos velhos E ter humildade Essa audácia De buscar o novo Sem pisar o rastro Ou reacender as brasas É o contraponto De ter prenda e filho E ficar tordilho Ao redor das casas É o contraponto De ter prenda e filho E ficar tordilho Ao redor das casas É o contraponto De ter prenda e filho E ficar tordilho Ao redor das casas É o contraponto De ter prenda e filho E fica Tordilho ao redor das casas Barbaridade Que ano especificamente foi o lançamento dessa obra? Ah, o Contraponto está completando 27 anos já De estrada Ela foi composta num festival que é um encontro musical chamado Manancial Lá em Piratini, na minha terra Depois ela foi ao palco no 5º Sírio Que é o Cantor Interuniversitário Rio Grandense O festival de universitários que acontecia no Teatro Guarani Lá na cidade de Pelotas Promovido pela UFPEL Foi onde abriu as porteiras para mim E a gente vai contar essa história toda Num documentário que vai sair esse ano ainda Dos 25 anos, que na verdade o Contraponto quando fez 25 anos Nós estávamos todos em pandemia, isolados A gente não pôde registrar isso Mas vamos registrar agora essa história E é muito bom poder contar a história de uma música Que tem história, que ela toca no coração das pessoas E tem uma força única, assim Própria, né, dela E a composição em específico Teve parcerias? Como é que? É, a letra do Paulo de Freitas Mendonça E a música eu fiz em parceria com o Fabiano Baqueri Foi um momento único, assim, também Porque encaixa perfeitamente, né Tanto na tua forma de interpretar Com a tua história Tem toda uma sincronia Porque eu sempre costumo dizer que a música Ela não necessariamente é só você juntar, empacotar Um conjunto de acordes ali Solos e tocar Ela tem toda uma concepção, né Tem alinhamentos, tem energia envolvida É, eu acho muito mais energia, né Porque, veja bem, não existe uma fórmula Grandes compositores Grandes músicos Grandes intelectuais, né Poderiam dizer Bom, então é por aqui, é muito fácil fazer uma música E nem... E se tu repetir o passo da outra pessoa Que fez e deu certo Não é a mesma coisa, né E aquela música que tu executa Ou que tu... Que tu executa, né Pode até nem ser tu, assim Mas que tu te apropria dela E consegue passar a verdade Passar sentimento As pessoas enxergam isso E eu tenho certeza Que aí que é a grande fórmula do sucesso Mas se qualquer, né Pode sentar dois dos maiores compositores do mundo aí E dizer Vamos fazer uma música de sucesso amanhã Não Não é bem assim Pode acontecer Tem mais chances de dar certo Mas também tem aquela questão Eu digo Tem mais chances de dar certo Pelo fato de que se coloca o sentimento já Quando vai fazer Mas também tem toda aquela função da... Da hora de interpretar, né Da pessoa que vai interpretar E a gente falava isso até antes de iniciar o programa, né Quantas coisas por trás de... De uma obra De um programa de TV De um programa de rádio De um disco Acontecem que as pessoas não sabem É verdade E quantas pessoas envolvidas Então assim Essa música foi feita por três Depois foi gravada Foi pra um festival Tinha mais três no palco Melhor Tinha mais cinco no palco Né Então Depois ela vai pro disco Aí o disco envolve A gravação certinha, né Tecnicamente perfeita ali Vai pra um disco Onde tem doze composições Né E ela se tornar Atrativa pra alguma pessoa Ela tem uma energia própria, né Sem sombra de dúvidas, né Mestre, daqui a pouquinho A gente conversa um pouco mais Porque agora a gente vai pra um breve intervalo E já já nós voltamos com mais Canto Campeiro Quem planta, colhe E pra garantir o fruto do seu trabalho Armazene sua safra com quem tem confiança e tradição A Bente Vigrão tem quatro unidades estrategicamente localizadas na região de Balsas Com capacidade para 156 mil toneladas Proteja sua soja Garanta seu lucro Ligue e fale com nossa equipe 3541-5803 Armazenagem é com a Bente Vigrão Uma marca com a seriedade do Grupo Bonini Atenção amigo produtor Para que você tenha um resultado especial Você precisa de uma semente especialíssima A semente de soja especialmente desenvolvida para você Na hora de plantar, conte com sementes cajueiro Qualidade com tecnologia de melhoramento genético Segurança com utilização de equipamentos modernos E produtividade com elevados índices em sua produção Venha fazer um orçamento na Avenida Governador Luiz Rocha, número 12 No bairro Potosí, em Balsas, Maranhão Sementes cajueiro A soja especialíssima Para garantir a melhor produtividade em sua propriedade Seja na pecuária ou na agricultura Conte com a IrrigaFaz Irrigação Empresa representante dos pivôs Bauer Especializada em projetos de irrigação Para melhor atender as necessidades da sua propriedade rural Bauer, por um mundo verde Venha fazer um orçamento na Rua Vereador José Oliveira, número 305 No bairro Cajueiro, em Balsas, Maranhão Com a Avante Solar Empresa com diversos projetos em Balsas e região Equipe de instalação e engenheiros especializados Você garante a instalação dos painéis solares Para gerar a sua própria eletricidade E reduzir a dependência da rede elétrica tradicional Faça mudança para a energia solar E comece a colher os benefícios o mais rápido possível Solicite um orçamento no número 999-8225-0040 Avante Solar Uma maneira inteligente de economizar dinheiro E proteger o meio ambiente Circunstâncias os limites Pra quem vive no moirão Num rancho de terra bruta A um metro e tanto do chão Um casal de João de Barro Com paciência, pico e asa Escolheu bem na porteira Pra erguer o sonho da casa O barro depois da chuva Bastou pra toda morada Mangueira de terra boa Sovada com a cavalhada O tempo fez dias claros E a construção foi parelha Duas semanas e o rancho Foi do alicerce pras telhas O macho levava cantos No timbre dos alambrados Na partidura da cerca Anunciava os bem-chegados Toda manhã de setembro Um canto novo acordava Quando a fêmea emplumada Por sobre o rancho cantava Porta pro lado do sol Meter a cara em porfia E um canto de passarinho Chamando as vargas do dia Porque a vida tem sentidos Onde a razão não se cansa De renascer todo dia Aonde exista esperança Mas foi bem junto com a chuva Que uma tropa de cruzada Se apertou bem na porteira Querendo pegar a estrada E o moirão num trompaço Perdeu em tono e a razão E derrubou o ranchinho De terra em ninho Pro chão E a tropa cruzou por diante Sem reparar do que fez Casco e pisadas quedaram Dois sonhos de uma só vez E o barreiro repousado No outro moirão da porteira Parecia que buscava Ao longe sua companheira Gostou, mas cantou de novo De asa e de bico aberto Quando o casal se encontrou Num silamomoli perto Pra erguer um novo rancho No mesmo ciclo de espera Longe do cruzo das tropas Na próxima primavera Porta pro lado do sol Meter a cara em porfia E um canto de passarinho Chamando as barras do dia Porque a vida tem sentidos Onde a razão não se cansa De renascer todo dia Aonde exista esperança Barbaridade Cristiano Quevedo aqui no nosso programa Canto Campeiro Sempre uma satisfação Ter a presença Eu digo assim A satisfação por poder presenciar E sentir a energia De quem está na lida Há muitos anos Eu vou sempre dizendo Que eu aprendo a cada momento Seja numa gravação de TV Seja numa gravação Num estúdio mesmo Seja num festival Num baile mesmo Quando a gente se encontra Com os amigos E ouvir um pouco da história De quem está há mais tempo Sempre é um aprendizado Então é uma satisfação É uma troca Somos eternos aprendizes César Mas é uma troca A gente sempre tem que estar Disposto a aproveitar Esses momentos Para que a gente possa evoluir Para que a gente possa entender Um pouco mais Ou ao mesmo tempo Pegar a energia Eu gosto muito Do festival Por exemplo Eu gosto demais Porque ali no festival A gente consegue encontrar Os grandes ídolos Os grandes nomes da música Que chegaram antes da gente E também conviver com aqueles Que estão chegando No meu caso Que já estou Alguns anos aí E ali tem uma energia nova Uma força de vontade Um novo jeito de enxergar As coisas E a tecnologia hoje Nos apresentando Tantas novidades E a gente vai aproveitando isso Para também crescer E deixar um pouquinho E o festival Eu também gosto de pensar Que ninguém perde Um ganha Mas ninguém perde Todos nós ganhamos Sem sombra de dúvidas E essa missão De perpetuar A nossa história Nosso sentimento A nossa energia Os nossos costumes E valores Tu carrega isso No teu mais recente trabalho Né Ti? Até vou pegar aqui Esse aí é um trabalho Muito mais Vamos dizer Caseiro Do que os demais Durante a pandemia A gente ficou isolado Todos nós Sofrendo de angústias Incertezas Inseguranças Enfim E nós da classe artística Não querendo Vitimizar Mas fomos os grandes Afetados Obviamente Que O pior Foi quem perdeu alguém Então Uma morte Já é muito triste Imagina Esse número Expressivo que foi Mas Então Eu tenho Filho de 5 anos Tinha um filho de 5 anos Hoje tem 7 O Joaquim E nós Os violões Ficam por cima Da sala Lá em casa E ele vinha Todos os dias Com o violãozinho dele Para o meu lado Para nós fazer música E acabei Que eu pegava Nuances E palavras Dele Vou mostrar aqui E fiz aí Minhas canções Com o Joaquim Acho que ele Tio Jair Olha só E o Joaquim Começou a ir para o palco Comigo De forma também Totalmente Inocente E por conta dele Despretenciosamente Despretenciosamente Não fui eu Nem a mãe dele Que forçamos Essa entrada No palco dele Ele pega o violãozinho dele Ele vai Ele entra a hora que ele quer Ele sai a hora que ele quer Ele conversa comigo Às vezes fala até de futebol No meio do Do show ali E às vezes fala das músicas Pede música Enfim Canta as músicas comigo É uma criança Não sabe Tocar violão ainda Mas se esforce E é um dom Que se ele Quiser Dar sequência Eu vou ter muita Alegria Mas Tanto ele Quanto a Maria Rosa Minha filha Mais velha Eles seguem O rumo Que o coração deles Mandarem Assim como eu Seguir o meu Então eu tenho que Ser Honesto Com Claro Mas inclusive Eles estão seguidos Lá pelas Tuas redes sociais Eu cheguei a ver uns vídeos Aqui desse rapaz Só não está aqui Porque tem colégio Claro E como é que o pessoal Te encontra lá Pela rede social Muito fácil Arroba Cristiano Quevedo Instagram Tudo Tudo é Cristiano Quevedo Bota no Google Eu costumo dizer Que eu estou entre o Cristiano Ronaldo E o padre do Quevedo Estou ali sentadinho E mateando Está certo E esse disco No caso Eu estou com ele Já está nas plataformas digitais Pois é isso que eu ia dizer Eu estou com ele Físico aqui Mas o pessoal Que quiser Ele físico também Está disponível Ainda eu Não Ou ele é mais assim Ele vai ser distribuído Físico também Certo Mas a princípio Ele está nas redes As plataformas digitais E eu tenho levado eles Nos shows Inclusive Dia 2 de julho Teremos o show de lançamento No Teatro São Pedro Ali em Porto Alegre Todo mundo convidado Teatro São Pedro Porto Alegre 6 horas da tarde Que é um domingo Dá para fazer um assado Em casa Depois pegar o mate E lá assistir Com certeza E levar para casa Esse disco Que é quem gosta Do nosso trabalho E falando nisso Tiet Depois de ouvir Essas canções Aí Dessa conversa toda Já começou a me roncar A barriga Aqui Rapaz do céu Você vê aquela fumaceira Lá E Tu também Se ataca nas panelas Como é que esquema Não Não é por acaso Que Eu carrego Essa manta Qual que é A tua especialidade Na cozinha Comer Você é principal Não a gente Um assado Um carreteiro O meu sistema É sempre o mesmo Eu faço Carne sempre para mais Para sobrar Para depois fazer um carreteirinho No final da noite Tradicional né Então vamos fazer o seguinte Eu vou chamar agora O quadro Cozinha Campeira E já já nós voltamos Com mais música Vamos lá então E a Cozinha Campeira De hoje É com a participação Para lá de especial Do meu amigo Meu irmão Daniel Vargas Do YouChef Podcast Tá contigo aí mestre Chegurizada Tu tá assando a carne Aí Meio dia E trinta Uma hora Chega o cunhado E só tem Bife E tu tá assando né Tua brasa já tá pronta O que é que vai fazer Queijinho Qualho Que tu tem guardadinho Que eu sei Tu vai pegar o bife Que o animal trouxe Que se cunhado fosse bom Não começava Com essa silão aí né Tu vai encapar o bicho aqui ó Pegou o bifezinho Cortou Vai enroscar aqui ó Jogou rápido Papum Enrolou Puxou o espetinho Aqui ó Faz O montinho E vai fazendo Pega o bifezinho Que a filha da Fedorenta trouxe lá E vai encapando Você lhe dá uma selecionadinha Nos bife né Sabe como é que é né Tchau Tipo Pego Se inscreva. Aí, nós temos o sal a gosto, que é de cada um, né? E uma pimentinha do reino, que é a gosto de cada um também. Bora pro fogo. Aí fica girando e nós vamos tomar uma gelada e esperar o tempo. E a salmourinha é pra penetrar na carne aqui, gurizada. Eu sou mais ela, mais molhadinha, sabe? Eu gosto de carne de seco. Eu sou triste. Todo mundo acha que o queijo vai se espichar todo, né? Se ele se espicha, se ele esmancha, cai tudo no fogo. Mas que barbaridade, Mastê. Muito obrigado pela tua presença. Daniel Vargas, do Uche Podcast, aqui no nosso quadro Cozinha Campeira. Já aproveita o embalo e convido. Acompanhe em todas as redes sociais e, principalmente, no YouTube, que é onde acontece o podcast do Daniel Vargas. Uche Podcast. E esse foi o nosso quadro Cozinha Campeira. Em nome de Deus, te peço atenção. Em nome do amor, te peço perdão. Em nome da fé, te estendo minha mão. Somos todos iguais, somos todos irmãos. O rumo a seguir, que cruz carregar. Te convido a cantar, agradecer e servir. No caminho da luz, nunca vou desistir. O trabalho, a fé e o amor vencerão. Te convido a cantar, agradecer e servir. O caminho do amor, nunca vou desistir. Celebrar o perdão com Deus no coração. Há uma luz que me guia. Com a verdade, eu sei. Com ou mais em meu nome, eu lá estarei. Há uma luz que me guia. Com a verdade, eu sei. Com ou mais em meu nome, eu lá estarei. Com ou mais em meu nome, eu lá estarei. Poesias, versos, acordes. Cristiano Quevedo aqui no programa Canto Campeiro. Tio, eu vou te perguntar. Você lida há algum tempo já, né? Pela televisão. Me conta um pouco mais dessa história. Pois é. Eu comecei no rádio, né? Minha vida. Com 17 anos, comecei no rádio. Já tinha passado pelas invernadas artísticas ali. Já começava a vontade de cantar, né? Aí comecei no rádio. O rádio me oportunizou conhecer todo esse ambiente da comunicação, né? E me aproximar dos artistas. Na minha época, os artistas iam muito na rádio divulgar os seus trabalhos. E eu comecei a fazer cobertura de festivais, nativistas, que era o meu sonho moço, né? E logo, então, do rádio, parti para a música. E veio a oportunidade de fazer um programa de televisão lá na cidade de Pelotas. Onde eu iniciei a minha carreira, né? Matrinha da minha carreira é Pelotas. Por lá comecei. Aí deixei o rádio. Depois voltei para o rádio mais um tempo. E aí... Mas o nome do programa já era... Era Gaúcho Coração? Não, não, não. Gaúcho Coração veio agora, né? Com o convite da Ubra TV. Ah, sim. E em função também da tua obra, né? Aí a música teve destaque aí. Aí eu fui convidado para fazer um projeto piloto, né? Que era um programa. E o programa estava sem nome. Tinha um nome antigo que a emissora possuía. E aí eu... Olha, botamos o nome, então, de Gaúcho Coração. Porque a ideia do programa é isso, é... É diversas tendências musicais. Tudo que a pessoa faz com amor e artes, poesia, a gente recebe no programa lá. E aí fazem dois anos já que a gente está no ar aí com o programa Gaúcho Coração. Estou esperando aí o start aí para dar a sequência na terceira temporada. É muito bom porque aí também, assim como tu, Célio, a gente pode conviver com os artistas, conversar mais um pouco, né? Sim, somos de dois. E com toda a humildade, né? Dá uma janela para novos valores aí. Ou aqueles artistas mais antigos também que às vezes precisam de serem relembrados, né? Eu acho que a missão da gente que está na televisão, no microfone, tem essa oportunidade, é mostrar, mostrar mais gente, né? Você me pergunta, ah, por que tu não canta no programa? Eu até canto. Canto às vezes no início, às vezes canto... Se a música do colega é conhecida, tu sai cantando junto. Ou eu fiz dois programas já especiais com... Um foi com o meu DVD, outro foi um especial com músicas minhas. Porque, acima de tudo, eu tenho bastante espaço, graças a Deus. Eu quero que meus colegas também tenham bastante janela de oportunidades aí para que nós todos... Não adianta um artista só estar bem num mercado, né? A gente é profissional. A gente, além de fazer tudo com amor, com coração, é ali que a gente busca o pão nosso a cada dia, né? Então, temos que ter gratidão a isso, mas temos que ter ao mesmo tempo união e fortalecer uma ideia de que a música regional é uma música feita com amor e ela pode ser, sim, e é, sem dúvida, o sustento de muita gente. Não só de quem está ali no palco, não só do artista que leva o nome, mas de uma cadeia produtiva, de quem monta palco, luz. A gente abastece os carros aí, aqui no Rio Grande do Sul, a gente gasta energia elétrica do Rio Grande do Sul, a gente consome tudo que é nosso aqui e dá emprego para muita gente, desde aquele que bota um pastel para vender numa esquina do rodeio lá, ao hotel, enfim, a gente também gira essa economia. Então, temos que girar essa economia com amor, nada menor que a nossa tradição, a nossa música, a nossa arte. Eu sempre carrego como uma missão, né? Eu não gosto de carregar a palavra profissão, e às vezes a palavra trabalho também vem no conceito antigo, né? De instrumento de tortura, mas eu prefiro carregar como missão, porque eu, particularmente, estive em outras áreas que, na verdade, estão vinculadas ao que eu faço hoje, né? Vim da internet, enfim. Mas a gente sempre percebe que o que a gente veio para fazer sempre vem junto, sempre meio que faz com que tu dê uma chacoalhada e volte para a raiz, né? Perfeito. Então, essa missão tem que ter muita responsabilidade, sobretudo quando a gente está lidando com pessoas, com outros seres que estão ali, seja para um momento de descontração com a família, de confraternização. Só que, quando a gente reúne uma egrégora, é uma missão e, acima de tudo, também uma grande responsabilidade, né? Verdade. E que bom que a gente consegue ver isso na juventude, que a gente recebeu esses valores também dos antigos, né? E que a gente possa ter certeza de que vale a pena. A gente colhe o que a gente planta. Não tem outra frase melhor para dar sentido à vida, né? A gente colhe o que a gente planta. E a plantação é certeira. Então, se a gente não plantar nada também, né? Então, o importante é que a gente se movimente e faça alguma coisa. Busque, né? Cada um na sua profissão, na sua missão, cada um na sua caminhada. Faça alguma coisa. Mas que não esqueça desses valores de amor, de fé. Essa canção que eu cantei, que está no disco Minhas Canções com o Joaquim, é uma oração musicada. Eu também queria fazer a minha oração, porque eu sou muito grato a Deus pela vida. Respeito todas as religiões. Mas queria também deixar a minha contribuição de gratidão a Deus e a tudo que nos envolve na fé, né? A fé nos move. O amor nos move. E é isso que eu acredito. Com fé e amor, a gente vence tudo nessa vida. É isso aí, né, Tia? Nesse momento, nós vamos para mais um breve intervalo e já já nos voltamos com mais Canto Campeiro. A clínica Pet Mania possui atendimento com profissionais veterinários, exames, cirurgias, internação e todos os medicamentos que o seu pet possa precisar. Temos também hotelaria para o seu pet, banho, tosa e boutique. Venha nos fazer uma visita na rua Dr. Rosicure, 378, bairro Catumbi, em Balsas Maranhão. Pet Mania, olhar de quem sabe, cuidado de quem ama. Quem trabalha com o agronegócio sabe que uma colheita bem sucedida é o resultado de um plantio bem realizado. Assim, também é a história do grupo Prodotecnica, que há 14 anos vem colhendo a satisfação e confiança dos seus clientes no mercado. Promover o crescimento sustentável e a lucratividade dos negócios no campo é a nossa principal tarefa. Grupo Prodotecnica, plantando boas práticas, colhendo sucessos. A Secretaria do CTG Getúlio Dornelis Vargas está recebendo os documentos dos sócios para a atualização cadastral e fazendo também as novas associações. Temos ainda alguns horários para a locação de quadras de vôlei de areia, beat tênis na areia e vários esportes na quadra poliesportiva. Temos também locação de espaços para eventos comemorativos, com fraternizações empresariais, familiares e reuniões de negócios. Venha fazer uma parceria conosco. Nosso fone WhatsApp é 9999-9181-3616. 999-9181-3616. Tratar com a Secretaria Talita. CTG Getúlio Dornelis Vargas. Desde 1986, sendo referência da tradição gaúcha no Maranhão e região. Você empresário que quer regularizar ou abrir a sua empresa, venha para a Denar de Contabilidade. Contamos com serviços de assessoria contábil, fiscal, trabalhista, declaração de impostos de renda física e jurídica, quadro societário, departamento legal, consultoria, assessoria e profissionais liberais, terceirização e planejamento tributário. Encontre-nos na rua Tom Jobim, no bairro Conjunto Planalto, número 01, em Balsas, Maranhão. Denar de Contabilidade, a parceria fundamental para a sua empresa. Aprimorei o faro nas esquinas, entrei na dissonância dos mendigos, na praça, na praça conversei com muitos velhos, e andei nos seus caminhos percorridos. Eu fui guri do campo na cidade, com a mesma liberdade das distâncias, apenas o meu verso demudou, de doce se amargou. Chorou infância, no mais eu não mudei, ainda canto milongas no violão, que é mais um vício, e busco na janela a inspiração, falando de um galpão neste edifício. No mais eu não mudei, ainda canto milongas no violão, que é mais um vício, e busco na janela a inspiração, falando de um galpão neste edifício. Eu quero manter vivo o que sorri, do tempo que eu nem vinha na cidade, e agora, que ironia, eu sou saudade, querendo achar um tempo que perdi. Eu fui guri do campo na cidade, com a mesma liberdade das distâncias, apenas o meu verso demudou, de doce se amargou. Chorou infância, no mais eu não mudei, ainda canto milongas no violão, que é mais um vício, e busco na janela a inspiração, falando de um galpão neste edifício. Falando de um galpão neste edifício, Falando de um galpão neste edifício. Arbaridade, estamos aqui hoje na presença do Cristiano Quevedo, no programa Canto Campeiro, especificamente na cidade de Sapucaia do Sul, aqui na Cabanha dos Pinheiros. O que achou do lugar? Lindo, rica a cabanha, rico lugar, de uma energia também muito especial, e que nos linka também nesse outro amor nosso, do gaúcho, enfim, do cavalo, né? O tratar do cavalo, o bem-estar do cavalo, e um galpão é sempre um templo sagrado de reuniões, né? E que bom que a tecnologia hoje nos permite estar dentro de um galpão e para o mundo aí, né? Exatamente. Como um curi de campo, né? A gente vai sempre levar um galpão por onde quiser, pode ser num edifício, pode ser pela internet, onde for, o galpão que é onde encontra o peão, onde encontra o patrão, a família, onde sempre tem uma boia boa, como tem aqui no Canto Campeiro, enfim, é muito bom a gente estar num ambiente desse aqui fazendo música. Maravilha, né, Tchê? E aproveitando o embalo já para te dizer o seguinte, se tu ainda não nos acompanha nas rédeas sociais, como diz o Regis Marques, né? Carca na rédea social, ele fala assim, né? Procura lá o programa Canto Campeiro em tudo que é canto. É, no Facebook, YouTube, Instagram e até no TikTok. Olha aí. Mas tu está no TikTok também, não? Mas eu estou até no Tinder. No Orkut, eu frequento mais o Orkut. Como dizia um ex-professor, mas tu fica só no iogurte o tempo todo, hein? No iogurte. Mas, Tchê, então procura por lá também o César Filho Gaiteiro, tudo que é canto também, Facebook, YouTube, Instagram e nas plataformas digitais, só César Filho. Estamos por lá. Assim como o Cristiano Quevedo também, né? Por tudo. Só nos achar aí. Nos perseguir aí. Tchê, agora nós vamos para um quadro que eu chamo de Agalope. Agalope porque são perguntas rápidas que a gente vai fazendo, mas é claro, tudo vai dependendo. Vamos ver se eu consigo fazer algumas aí para trazer algumas ideias aí para o pessoal. E se eu me apertar na resposta, eu dou uma esbarrada. Agalope, eu vou esbarrar. Esse é o objetivo, né? Vamos lá, então. Tua principal inspiração na música gaúcha. Ah, é o amor. Amor pela tradição, cultura, costumes, meu povo aí. Música que tu mais gosta? Ah, achei. Agora me apertou mesmo. Música que eu mais gosto, né? Eu tenho várias, assim, mas essa canção que eu cantei aqui, Guri de Campo, é uma música que me inspira muito. Não é minha. É do Diego Espíndole e do Jorísio Machado de Farias, mas eu tive a oportunidade de gravá-la e ela diz muito de mim. Tímido do coração. O Grêmio. Eu tinha te perguntado antes sobre a boia, né? Então, mas vamos ver. Eu perguntei sobre a boia que tu faz, né? Mas qual é que é que tu gosta? Ah, um assado. Um assado eu não tenho. Sempre tem o seu lugar. Gado ou ovelha? Os dois. Mas eu sou da ovelha. Xuxi só se for de peixe boi. E vamos para as comidas de panela. Qual é que é a mais? Um carreteirinho. Tem ali com a sobra de churrasco ali. Deus, o livro. O The Shark. Mas que bagualeza, né? Quantos trabalhos tu já gravou? Esse aqui é o 16º disco de minha carreira. E eu tenho, além dos meus discos solo, eu tive dois discos aí com o Buenas e o Mespalho, que é a Shanna Miller, o Ângelo Franco e o Erlon Pericles. Tive um disco com o Erlon Pericles. E estou sempre aí participando de discos dos colegas. Para mim é muito bom. Acho que música não se faz sozinho, né? E já que tu falou, Buenas e o Mespalho. A pergunta é justamente essa. Nos mais... O que que tu... Nos mais fracos do The Plancho, nos mais fortes do detalhe, como diria o Capitão Rodrigo, na obra do Érico Veiríssimo. O Buenas e o Mespalho é uma família, né? Nós somos... A gente se encontrou todos em Porto Alegre. Uma reunião de amigos, como se diz. É, uma reunião de amigos que foi dando certo, que deu tanto certo que cada um conseguiu o seu lugar aí no mercado, na estrada. A gente continua convivendo, continua sonhando juntos. Cada um agora na sua carreira solo, né? Mas é muito bom. Mas de vez em quando sai algum show desse projeto ou especificamente cada um? O projeto está parado, totalmente, assim. A gente tem sempre encontros para fazer música, para... Com fraternização, no caso é mesmo. Não, e a gente é muito, vamos dizer, pensador, assim. A gente está sempre pensando algo que possa levar a música gaúcha a mais outros lugares, entendeu? A gente é contente com o que a gente já tem, né? O Rio Grande do Sul já nos reconhecendo e nos abrigando aí como música da sua terra. Mas a gente quer levar ela para outros palcos ainda e buscar que as novas gerações gaúchas e brasileiras e latino-americanas, Oxalá do mundo, possa nos conhecer, né? Conhecer um estado tão bonito, de gente tão forte, de gente tão bonita, com uma história tão bonita e que tenha uma música que não poderia ser diferente, né? Bonita. Cristiano Quevedo gosta de participar, de, vamos dizer assim, praticar algum esporte também? Ah, eu faço vários. Alterocopismo, o meu forte, sim. O meu, tô bem, tô bem forte, né? Não, eu só sou apaixonado por futebol, né? Gosto. Inclusive, sei tudo de futebol, me atrapalha com a bola. Jogando, não jogo nada. Mas gosto muito de futebol, gosto muito de provas campeiras, né? Alguns não gostam de dizer que é esporte. Para mim, é esporte, sim, é um esporte que tu... Imagina o tiro de laço, é um esporte que tu vai com teu avô, com teu pai e, dependendo da geração, tu pode ir com teu filho também. Me diz um esporte que tu consiga fazer isso no mundo. Tá. Porque um avô com 70 anos está laçando. Um filho com 50, o neto com 30 e o bisneto com 15. Pois é. Todo mundo. Então, isso para mim é mágico, assim, é inspirador também. Maravilha. Esse foi o nosso quadro a galope. Como eu já digo, né? Não esbarrei nenhum. Ele é a galope por causa disso mesmo, né? Tem algumas perguntas que, às vezes, a gente não faz no dia a dia, assim, em função do nosso trabalho. A gente vai perguntando coisas que envolvem mais a carreira e, às vezes, acaba não utilizando desse espaço para perguntar coisas pessoais também. O programa Canto Campeiro já vai encerrando, já vamos colocando o pé no estribo aqui, né, Ti? Então, eu te agradeço a tua presença aqui hoje. Quando eu entrei em contato, já de pronto, tu já disse que estaria presente, de um jeito ou do outro, né? Isso, é. E, da mesma forma, o programa Canto Campeiro fica sempre à disposição. Quando tiveres trabalhos novos, tiverem novidades ou, simplesmente, quiser tocar algumas músicas e cantar para o nosso público, é só aprender o grito. Obrigado, César. Filho, obrigado a toda a tua equipe e, em especial, todo o pessoal que nos deu o prazer da audiência aí, a gente canta com muito coração, muita verdade. Também é muito feliz, né? A gente brinca porque a gente é muito feliz com o que a gente faz, celebrar a vida com alegria que a gente celebra cantando. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Me sigam, então, aí, nas redes sociais e acompanham, aí, também a minha agenda de shows, aí. É melhor que a gente pode se encontrar ao vivo por esse mundão de Deus, aí. Maravilha, então, para você, nosso telespectador. Na semana que vem, nos encontramos mais uma vez neste mesmo horário e neste mesmo local, se é sem Deus nos permitir. Fique com o Cristiano Quevedo. O mundo que leva o por diante não mostra sorriso na cara que tem. É o mundo de tropa e de campo, de lombo sovado, dos pialos que vêm. Eu pecho esse mundo de frente, afiando minhas garras pro mal e pro bem. Mas também sei sonhar os sonhos de um certo alguém. O mundo com rincho de potro, tinido, de esfora e revolução. O mundo que preza a bandeira, que fez a fronteira com sangue no chão. Eu sou guardião deste mundo de alma guerreira e rédea na mão. Mas me piocho de paz quando pontei um violão. Sou gaúcho de rédea na mão. Sou gaúcho ponteando um violão. Neste mundo de Deus, sempre fiel ao meu chão. Sou gaúcho de laço e canção. Sou gaúcho, peleia e paixão. Neste mundo que é meu, gaúcho é meu coração. Peito com jeito de pedra, de cerca farpada, de festa certeira. Na linda mostrei o destino pra muito malino, sem eira nem beira. A daga desenha desgraça pra alguém que me faça perder a estribeira. Mas me amansa ao mirar, um certo olhar na boieira. As rédeas que trago bem curtas evitam que o tempo dispare de mim. A vida me atora de bala e cada balaço não é de festim. Eu sou garantido e sustento meu rumo e meu jeito gaúcho até o fim. Mas sou pura emoção, se meu amor diz que sim. Sou gaúcho de rédea na mão. Sou gaúcho ponteando um violão. Neste mundo de Deus, sempre fiel ao meu chão. Sou gaúcho de laço e canção. Sou gaúcho, peleia e paixão. Neste mundo que é meu, gaúcho é meu coração. Neste mundo que é meu, gaúcho é meu coração. Neste mundo que é meu, gaúcho é meu coração. Neste mundo que é meu, gaúcho é meu coração. Neste mundo que é meu, gaúcho é meu coração. Chego cantando esse meu canto campeiro. Por ser herdeiro dos costumes desse chão. Sangue farrapodecido e pago gaúcho. Mesmo sem luxo, repontando a tradição. Seguem nas leias o telurismo de um peão. De quem trabalha e valoriza o nosso pago. Pois sei o sangue de quem lutou pela glória. Quem é seu...